Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima O meu momento delícia de estar aqui com vocês falando sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia Esse programa está acontecendo aqui quase no final do ano Um tempo de festas, um tempo da gente dizer que o Senhor te abençoe e te guarde que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que te dê paz, te abençoe cada dia mais Que a gente possa estar aqui no novo ano que vem aí, continuar abençoando a sua vida Querido semeador de Boas Novas, muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua oração pela sua contribuição que pode permitir que a gente fique aí no ar 24 horas por dia transmitindo o amor de Jesus pra tantas pessoas Graças e paz queridos, e mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que além de tudo ele é extremamente gostoso além de importante Muitos médicos costumam dizer que a gente é o que a gente come Já ouviu essa expressão, não é? Pois é, mas quando a gente fala do desenvolvimento intelectual da fluência da fala, o desenvolvimento da escrita é possível a gente dizer que a gente é o que a gente lê Entra por um lado, vai sair bacana do outro lado A leitura, ela é fundamental pro desenvolvimento de uma criança importantíssima, a gente pode dizer que imprescindível Mas será que tem um limite praquilo que se lê? Será que a gente pode ler demais? E quanto ao conteúdo? Qual é o melhor conteúdo? O que uma criança deve ler? No Cabeça Pra Cima de Hoje a gente quer refletir exatamente sobre essa questão O conteúdo do livro infantil Começamos com o nosso informativo O Brasil tem um mercado editorial com muitas ofertas de livros infantis de qualidade Entretanto, escolher um livro de acordo com a faixa etária da criança não é uma tarefa fácil em meio a tantas publicações Cada idade precisa de um conteúdo desenvolvido especialmente para atender as necessidades aguçando a curiosidade dos pequenos e transmitindo a mensagem da forma correta Dados do Sindicato Nacional dos Editores de Livros mostram que o crescimento de vendas do gênero infantil em 2016 em relação a 2015 foi de 28% Nesse período, o mercado geral de livros caiu 9,7% Embora as vendas tenham aumentado as obras infantis ainda representam uma fatia pequena do mercado nacional de livros 2,8% em 2016 um aumento em relação aos 2% registrados em 2015 Dados do último censo escolar de 2016 mostram que apenas 50% das escolas de educação básica tem biblioteca ou sala de leitura Esse percentual é de 53% para as que oferecem ensino fundamental e de 88% no ensino médio O Brasil tem até 2020 para cumprir a meta de universalizar esses espaços A legislação sancionada no dia 24 de maio de 2010 obriga todos os gestores a providenciar um acervo de no mínimo um livro para cada aluno matriculado tanto na rede pública quanto na privada Isso aí, né gente? Informações relevantes, informações importantes Quantos livros você já leu esse ano? Um, dois, três? Leu algum? Olha que leitura faz toda a diferença A leitura, na verdade, nos conecta com o mundo Ela permite a gente passear a gente conhecer tantos lugares dá asas à imaginação Agora, você já pensou o efeito disso numa criança? O desenvolvimento que a leitura pode permitir pode proporcionar a uma criança? Mas é claro que isso também está vinculado ao conteúdo que essa criança lê É sobre isso que a gente quer conversar no Cabeça para Cina de hoje Conteúdo do livro infantil E olha que tem gente super especial para conversar com a gente hoje Recebo aqui no estúdio a Andréia Viviana Taubman Andréia é escritora e também autora Um dos livros da Andréia é O Menino Só, que trata de um menino autista Um deles, né Andréia? Tudo bem? É, um deles Obrigada por você estar aqui com a gente Obrigada por terem me chamado para falar de um assunto super relevante na minha vida Mas que é um assunto que tem que ser relevante na vida de todas as famílias brasileiras Verdade, verdade Você é escritora, você escreve basicamente para crianças ou tem um público diferenciado? Eu escrevo para crianças Para jovenzinhos também Um ou outro conto para adultos Mas o meu foco realmente é a literatura infantil e juvenil Sim Bacana, bacana Então, olha só Vamos já falar sobre essa questão do conteúdo, né? Da literatura infantil E como que ele pode ajudar cada vez mais as crianças Mais uma vez, obrigada pela sua presença Tá bom? Olha, está com a gente também o Marcelo Pelegrino Marcelo é biólogo, professor E o que ele está fazendo aqui? É porque ele também é escritor Muitíssimo obrigada Muito obrigado pelo convite E assim, biólogo, professor Professor e escritor, tudo bem, né? Mas biólogo, escritor Na verdade, a biologia, ela descreve a vida Então, a possibilidade de escrever para as crianças Ainda mais na companhia da mulher da minha vida Então, fica muito mais fácil Então, ela é a minha madrinha nesse campo da literatura E a gente escreveu esses livros E eles estão aí Mas o bacana é isso É que o biólogo, o professor Eles servem de base para que o escritor Possa ter uma visão E poder olhar essa garotada Foi como ela falou A garotada, ela precisa ter conteúdo? Precisa E a gente tem que saber levar esse conteúdo Para os meninos, para as meninas Para que elas sejam pessoas renovadas Eu fiz uma conta rápida aqui Enquanto ela falava Os meus primeiros alunos Hoje estão com 46, 47 anos Então, se naquela época Eles já fossem leitores E muitos foram Eles hoje em dia são adultos leitores São pais leitores Então, você está criando um hábito Que vai fazer com que o pessoal A garotada Tenha no livro um companheiro Como se fosse seu companheiro de aventuras Não tem que ser o achocolatado Tem que ser o livro Porque ele é o grande companheiro de aventuras de todos nós E esse ponto que você tocou aí Que é bacana, né? Porque uma criança Que ela aprende a ler Que ela gosta de ler Enquanto criança Isso vai embora para a vida toda, né? Ela vai, vai, vai desenvolver esse gosto cada vez mais Muito Desenvolve e fica Desenvolve e fica A gente vai já já aprofundar essa história Antes eu quero apresentar para vocês A Kátia Pires A Kátia que já esteve também tantas vezes aqui no Cabeça com a gente Pedagoga, teóloga, ministra de crianças Que coisa boa receber você de novo Que bom voltar E para falar de um tema tão gostoso Conhecer pessoas tão envolvidas com a área de literatura infantil Então é muito bom estar com vocês hoje aqui Eles escrevem Você desenvolve o gosto Você provoca Você estimula a leitura Estimula o gosto pela leitura Através do projeto Sexta de Leitura Então a gente vai falar um pouco sobre ele Que é realmente uma bênção Para as crianças e para a comunidade em si Bacana, bacana Vamos conhecer de verdade E gente, a gente está falando aqui essa questão O conteúdo de literatura infantil Mas a importância da leitura para uma criança Uma criança que ela desenvolve esse gosto pela leitura Que ela é incentivada a ler Ela pode ter um desenvolvimento intelectual mais Digamos assim, pode desabrochar mais rápido Isso pode ajudá-la no desenvolvimento intelectual Absolutamente Isso aí tem muitas estatísticas Que já ao longo dos anos Isso tem sido bastante estudado E o encantamento pela literatura Eu sempre falo isso Hoje eu me sinto muito feliz De estar aqui falando na televisão com vocês Todas as pessoas entusiastas da literatura Porque nós ainda não somos um país leitor Somos um país que está se construindo como leitor Então o fato de nós estarmos aqui hoje é muito importante Porque faz parte dessa construção Todas as vezes que temos um espaço para poder dizer E principalmente as famílias Dizer às famílias Existe um recurso, uma ferramenta Vivemos tempos de disponibilidade muito pequena As famílias têm trabalhado muito São poucos adultos que têm mais tempo disponível Porque até um tempo atrás nós tínhamos Às vezes a geração dos avós Que tinham mais tempo disponível para as crianças Mas hoje os avós trabalham também É verdade, estão ocupados também E a bisavó às vezes já não tem tanta paciência Porque a distância de gerações já é muito grande Disponibilidade até física, o vigor físico Então muitas crianças acabam ficando Com pouco tempo de convivência com seus adultos Que deveriam ser a referência E a gente diz assim Ah, mas Gente, está difícil inventar tempo A verdade é essa Então uma coisa que eu adoro dizer E sempre falo quando é possível Às vezes aquela leitura ao pé da cama À noite temos a pedagoga aqui Eu adoro, os pedagogos são assim Uau, eu adoro mesmo Aqueles 15, 20 minutos antes de dormir Em que a gente compartilha uma leitura Com o nosso filho pequeno Os que já sabem ler Os que ainda não sabem ler São preciosos momentos em que podemos ver Como aquela criança em relação àquela história Se manifesta Porque dá muitas dicas Eu sempre falo assim Se a criança te pede para repetir 10 vezes aquele trecho Não fique brabo Repita Repita e tente entender O que está deixando aquela criança feliz O que está deixando aquela criança incomodada Ali tem O que está mexendo O que está mexendo Com a criança daquela parte do livro Celeste Você falou sobre a importância Da criança ler Do desenvolvimento dela E uma das razões Pelas quais eu resolvi trabalhar A questão da leitura É porque na minha infância Eu tive pouco acesso aos livros Na minha infância Ler era obrigação Então eu busco trazer para a criança A leitura como algo gostoso Prazeroso E nós temos hoje Uma variedade de livros Muito grande Que os adultos Podem ter acesso Mas o nosso país Está bem aquém Porque muitas vezes É isso mesmo O que é dado Para a criança A leitura Que é direcionada Para ela É a leitura Do livro escolar Para estudar Para estudar uma matéria E às vezes aquilo Fica enjoado E acaba gerando Esse sentimento De ler é muito chato E também é aquela situação Às vezes As professoras de português De literatura Os professores Eles escolhem Mas escolhem dentro De uma visão muito particular deles Eu acredito que esse livro Seja bom Para esses meninos Poderem ler Tudo bem Isso é válido Mas fica ruim Quando isso se torna Uma obrigação Para ele ler E ter que fazer Uma prova Em cima do livro Então o aspecto lúdico Da leitura Que ele lê Pelo seu entretenimento Para ele poder Se divertir com a leitura Para ele poder imaginar Como é aquele Aquela personagem Ele se perde Porque ele vai ter Que ser obrigado A decorar trechos Para descobrir Aonde está O autor Aonde o autor Que se expressasse Aquele livro Fala sobre A, B ou C Então a leitura Ela tem que ser incentivada Como uma grande brincadeira O livro Ele tem que ser um objeto Que a criança se aproprie dele Como sendo meu Esse livro é meu Brinquedo de palavras É um brinquedo Exatamente Isso é algo divertido Um presente Você já percebeu Que as crianças Geralmente não ganham No aniversário Natal Em qualquer data assim Livro com presente É verdade Às vezes você leva um livro Mas tem que levar Uma outra complementação Senão o papai vai achar Que você não deu um presente Então o livro Eu acho que precisa ser visto Como algo bom Como algo necessário Na vida da criança Também E isso é um negócio Muito legal Que vem mudando Bastante Porque a gente já tem Livros interessantes Livros dirigidos Para todas as partes E talvez mais acessíveis Cada dia Precisam ser financeiramente Também acessíveis Verdade Verdade Porque quando o livro Ele é mais didático Mais colorido Mais isso Mais aquilo Aí começa a ficar muito caro Aí fica sendo só para alguns Mas mesmo assim Acabar treino mais a criança A criança gosta de estímulos Verdade E assim Vocês concordam com essa frase De que a gente é aquilo que a gente lê Na contrapartida aí do que os médicos colocam A gente é o que a gente come A gente é o que a gente lê Eu vou para o intervalo E volto para vocês me responderem Me darem opinião sobre isso Tá bom? Vamos lá É isso aí Hoje aqui falando sobre livro infantil Conteúdo de livros infantis Você gosta de ler? Você estimula os seus filhos Os seus sobrinhos As crianças que estão em volta de você Você estimula a leitura? Quantos livros você já deu de presente? A Kátia estava falando aqui Muitas vezes a gente não considera Ou as crianças não consideram um presente Quando elas recebem um livro Mas olha aqui Vamos combinar É um presente tanto É um presente maravilhoso Que não quebra Que não quebra Às vezes a mãe não olha E às vezes não olha Exatamente Pode ser relevar até para a piscina Não gasta pilha Não gasta pilha Não gasta energia Pode ser usado em qualquer Não ativa a memória Não Pelo contrário Ativa a memória Pode ser usado em qualquer momento Ocupar os tempos vazios Tempo vago Não incomoda os outros com barulho Olha só Olha quantas vantagens tem o livro Não precisa recarregar Não gasta bateria É muito bom Em que medida que a gente é o que a gente lê? Essa provocação é ótima Eu acho que quem lê A grande magia Que eu acho que é assim É uma magia que a leitura literária tem É que você pode ser muitos Né? Quando você Quando você lê Você pode se colocar no lugar daquele personagem Enfim Se inserir naquela história E onde chegamos No que falamos no outro programa Cultura da empatia Quem muito lê Consegue ser mais empático Mas por quê? Porque quando você lê Você de alguma forma Você se insere emocionalmente Na emoção dos personagens Então você vai experimentando muitos papéis E vai dizendo assim Nossa Mas essa criança Por exemplo Mas essa criança sofreu tanto nessa infância Poxa, minha vida é tão boa Né? Por exemplo Quem leu Enfim Estou aqui lembrando de tantos livros Meu pé de laranja lima Que a gente leu na infância Eu chorava Livro tão importante Quem não? É Isso aí Os meninos da rua Paulo Quer dizer A gente se inserindo na vida dos outros Pela história dos personagens A gente consegue se desenvolver Como um ser humano mais empático Por exemplo, né Andréa Quando esse livro que a gente destacou no seu crédito O Menino Só Que trata sobre um menino autista Por exemplo Que vive Vive no livro Vive no livro E quando a criança Ela pode ler esse livro Ela pode entender essa história Na verdade ela vai conseguir Por esse processo de empatia Entender melhor a realidade do outro Observar mais Compreender melhor E eu acho que isso também é um caminho extraordinário Assim pra gente Tratar O diferente Entender o diferente E fazer com que a criança Ela Não discrimine Ela se torne Igual de verdade E é uma coisa interessante Celeste Porque nessa ideia De se nós somos aquilo que lemos Tem aquele outro ditado Diga-me com quem andas Que eu te direi quem és A escolha dos nossos livros Fala muito das nossas personalidades Das nossas escolhas pessoais E quando uma criança lê O Menino Só Ou outros livros Que tratem de temas muito áridos Ele está abrindo Não só pra poder entender o outro Mas pra poder se entender Na relação com o outro Porque não basta só eu entender Como é que é o trabalho dela O dela O seu Dos câmeras Mas eu tenho que entender Como que eu me relaciono Com isso Então na medida que a criança vai lendo Ela vai criando memórias afetivas Não só em relação ao livro De quem deu o livro Foi avô Se foi o tio Mas a relação afetiva Com aquela personagem De ele querer participar Da vida daquela pessoa E quando ele então compreende Que essa história É uma história Que ele pode vivenciar Ele sai do seu grande eixo E ele vai abrindo Novas visões de vida E ele vai treinando a empatia Mas ele vai treinando Uma auto empatia Ele se aceita Com as suas condições Com as suas características E bota essas suas características Pra se relacionar Com as dos outros Então quando faz esse processo Aí entra o livro Mediando Como se fosse Um óleo gostoso Que mediasse Pra diminuir os atritos E isso gerasse Uma vontade De um querer entender melhor O outro O livro é visto Muito bacana Você está falando E uma coisa Que me vem assim Você vai falando E me parece Que desenvolve humanidade Sim Desenvolve humanidade Porque humanidade É isso É você É poder entender Você Os seus sentimentos A sua realidade Entender o outro Conviver Buscar Colocar esse óleo Nas relações gerais E você começa A viver melhor E a gerar Também Um mundo melhor Mas Celeste A primeira barreira Que eu tenho observado Trabalhando em escolas Do município É que as nossas crianças A maioria Tem muita dificuldade Com a leitura Muita dificuldade Então as crianças Já no terceiro ano Elas ainda não leem Então quando a gente Chega com um projeto E apresenta os livros A gente vê aquela criança Sentando assim Ficando assim Meio que emburrado E falando assim Não sei ler E aí eu falo Claro que você sabe ler Você vai ler as figuras E aí eu tenho que atrair ele Para segurar o livro Porque às vezes ele tem Tanta rejeição Que ele não quer nem segurar o livro Então eu falo Como é isso Você vai ler as figuras E você vai criar a sua história Então eu tento Atrás Tento trazer as crianças Para que ela tenha Pelo menos um contato com o livro Isso também acontece com o adulto Nós fizemos também o projeto Em unidades de saúde E o adulto Ele começa dizendo assim Não, eu não quero ler Não gosto de ler Mas ele não sabe ler E eu falo Olha, mas hoje tem tantos livros bons E pego às vezes Um livro de criança Bem colorido E aí ele sente prazer Fala, querida Ah, eu tô aqui me segurando É, eu até deixo ela falar Esse é meu filho mais velho Meu filho de papel Meu primogênito Ele se chama O menino que tinha medo de errar E isso que você falou Assim, terceiro ano A criança ainda não está Completamente alfabetizada O processo de alfabetização Não é simples Se ele é acompanhado De uma alta exigência E assim Ah, eu não posso errar E a criança fica com aquela coisa Ah, eu quero ter a letra igual Da professora E aí eu Esse livro fala exatamente Sobre a questão do perfeccionismo De lidar com Gente, errar não tem nada de errado Muito pelo contrário A gente aprende errando Só aprende errando Só aprende errando E assim, ele é muito usado também em EJA Educação de jovens e adultos Porque a pessoa mais velha Que não teve oportunidade de ser alfabetizada No tempo que supostamente deveria ter sido Porque a alfabetização pode ser em qualquer momento da vida Mas assim, ah, quando vê o neto Às vezes, falando Ai, vó, você não sabe escrever nada Nós vivemos nesse mundo de exigências De cobranças a toda hora Então, O Menino que Tinha Medo de Errar É um livro que está sendo muito bem recebido Desde que chegou em função disso E este ano eu tive a felicidade De ver nascer o projeto O Menino que Tinha Medo de Errar Pequenos Escritores Olha só Que a própria criança vai se apropriar Da escrita literária Fazendo a sua escrita O reescrita vai conhecer primeiro O meu menino que tinha medo de errar Ou não Deixa eu ver se vamos achar a mesma página Ou não Ou ela vai fazer uma escrita espontânea Então, se puder mostrar aqui É a mesma ilustração Um ele vem escrito pelo autor E o outro Aí ele escreve da forma que ele entendeu Não é? Exatamente Agora vocês estavam Dentro disso que vocês estão comentando Sobre a questão de leitura É um ponto que merece atenção de pais e professores Porque o que é leitura? A leitura parte Ela tem por princípio você poder ler algo ali Mas entender o que você está lendo E quanto mais você desenvolve a leitura correta A leitura interpretando, entendendo É aí que vem o gosto Porque você começa a ter a percepção Você começa a dar asas à imaginação A busca do entendimento Da interpretação daquilo que o autor estava querendo dizer Isso é leitura Ou do que você está entendendo Do que você está entendendo Exato Mas o que importa é exatamente essa expansão A expansão das possibilidades Porque a criança vai criando repertório Repertório de verbal Repertório de entender as emoções Repertório de se colocar dentro da vida daquele personagem Ele mesmo se entendendo emocionalmente Criando repertório para poder falar de suas próprias emoções Porque a criança pequena não sabe se expressar ainda emocionalmente E aí entra aquilo que ela falou Se a criança está pedindo para repetir aquele ponto É porque de alguma maneira aquilo está verbalizando O que ela não consegue dizer Isso Aí tem a fase que a criança quer ver mesmo a história várias vezes É normal, né? Tem essa fasezinha que a criança pede Conta de novo Mais uma vez Isso faz parte dos pais Precisa entender isso também Ele mexe com ela Ou emocionalmente Gostou, não gostou Ou remete a alguma questão Ela quer Está deixando ela feliz Está mexendo com ela É verdade E vai embora, né? E isso é efetivamente importante E uma coisa importante também Que a nossa pedagoga vai falar melhor do que eu É a questão da cognição, sim Por quê? Porque a criança pequena é muito concreta, né? A leitura literária vai aumentando essa abstração A possibilidade de abstrair Que a criança pequena não tem, né? Ela é muito literal Exatamente Então ela vai criando esse repertório Que depois vai ajudar no letramento Que depois vai ajudar na matemática Na aquisição do... E aí a importância da família estar perto, né? Para ajudá-la nesse processo A escola ter esse espaço E até mesmo as igrejas Ter esse espaço É tão legal Hoje você entra numa loja de criança de roupa Tem o cantinho da leitura, já percebeu? Muitas lojas já tem Não é? Um cantinho Então é preciso que os pais Que a família Que as pessoas se envolvam Para que a criança tenha esse desenvolvimento Para que ela possa gostar e querer E existe um limite de leitura? Quer dizer A criança pode ler muito Pode viver afundada no livro Ela quer ler Ou a gente deve segurar um pouquinho essa história Ô Celeste, eu vejo assim Ler o livro é importante Mas a criança pode também Estar lendo tudo que está à sua volta Às vezes os pais podem ajudar as crianças Olha, o que está escrito ali naquela placa? Que filme é esse que está passando? Porque aí não é uma coisa tão pesada Como agora vamos ler um livro Mas ela tem que começar a ver o que está à sua volta E sentir desejo de conhecer De aprender e ver Ah, eu sei ler, mãe Aquilo ali é isso Não é? O menino aprendeu a ver Não é? Muitas marcas as crianças conhecem e falam Daí, partindo daí Ela pode conhecer outras palavras também E começar a ler Eu estava ouvindo uma entrevista outro dia De um humorista E ele estava dizendo que Grande parte do que ele cria Do humor que ele faz Ele faz a partir desse tipo de leitura Ele anda pelos ambientes E ele vai vendo o que tem O que está escrito E ele vai pegando aquilo E vai transformando, né? No humor da vida real Do dia a dia e tal Então, ele consegue É um observador Ele consegue chegar muito ao coração das pessoas E ter um tipo de humor que agrada muito Consegue fazer sucesso mesmo, né? Porque ele fala desse dia a dia E de onde vem? Dessa observação Do mundo De todos os locais por onde ele passa E por aquilo que ele vê Mas, é, quando a gente começa a despertar esse gosto Pela leitura É que a gente vai conseguindo perceber o mundo E ver a plaquinha que está ali O menino que está desenhado ali Lê em todos os momentos Em todos os horários Se eu preciso ir para o intervalo de novo Quero ir para o intervalo E quero voltar e falar um pouquinho aí Sobre a questão de conteúdo Desses livros infantis Os pais devem controlar aquilo que a criança lê A criança deve ler sobre tudo A criança, a gente está falando da criança Mas está falando da adolescente, né? Também Deve ler sobre tudo Ou a gente deve manter controle E ter uma certa censura Sobre aquilo que ele lê Como é que isso pode impactar a vida dessa criança E vamos conhecer o sexto de leitura Vamos para o intervalo Eu espero que participando desse programa com a gente Você fique mais estimulado a ler A ajudar suas crianças a lerem também Ajudá-las a lerem Entender aquilo que elas estão lendo Para que elas possam aproveitar na sua vidinha Com seus amigos E ajudar a transformar o mundo Afinal de contas A gente vive A gente interage E a gente pode sim fazer diferença Nesse mundo como um todo Mas e aí? Conteúdo Conteúdo de livro infantil A criança pode ler A criança, o jovem, o adolescente Ele pode ler sobre tudo Ou a gente deve direcionar Deve limitar Afinal de contas O livro pode causar sentimento de medo De tristeza Despertar a criança Para assuntos que ainda não estão na hora Olha, eu penso que quem lê um livro Lê o mundo Você não vai Há critérios necessários a serem seguidos Para que a gente possa dizer para uma criança O que é uma coisa O que é outra Em escola, por exemplo Tudo é dividido em função Da capacidade cognitiva Que tem a ver com a capacidade que essa criança tem Não apenas de entender o significado Da palavra Da ideia Do conceito Mas o estado de amadurecimento Para que ela possa pegar aquilo E aquilo se tornar Uma estrutura Na vidinha dela Para que ela cresça A criança A criança na condição especial de crescimento Como fala o estatuto da criança e do adolescente Ela tem que ser respeitada na sua singularidade Claro que Dependendo de como o tema é escrito Isso pode ser acessado pela criança Sem despertar esse medo André tem vários livros Que tratam de assuntos Duros Assuntos áridos De uma forma doce De modo que a criança Tem acesso a informação Que é fundamental Mas ela tem acesso a essa informação Que está sendo levada para ela Dentro de uma capacidade Onde a emoção dela É apoiada E não é atingida Por aquele medo Mas não tem coisa pior Para uma criança Do que ela estar E aí entra Esse trabalho todo da família Que é de dar para essa criança Um suporte Para que ela não veja também Qualquer coisa a qualquer hora Porque senão a gente vai acabar Combatendo o livro Que traz uma informação Mas deixa a criança livre Sem uma ação Acolhedora da família Vendo qualquer coisa Que ela acesse pela internet Ou que ela vê pelas televisões E canais pagos E depois a criança vai trazer Na sua leitura de mundo Algo deturpado Não se trata de uma censura Pelo contrário Mas trata-se de nós vermos Aquilo que de fato Vai ser significativo Então não adianta A criança hoje em dia Ela é diferente Os meus alunos de hoje Eles são diferentes Dos meus alunos De 33 anos atrás O acesso à informação O acesso à informação Faz essa Estabelece uma diferença brutal Muda muito Como a criança A crise da adolescência Que a gente tinha Antigamente Na antiga oitava série Hoje em dia O nono ano Ela está chegando Para o sétimo ano Ela está cada vez Mais novo É cada vez mais novo O jovem Que entra na crise da adolescência Então a gente tem que também Estar atento a isso Para que essa criança Ela seja acolhida Na sua dor Na sua dor de crescimento Nas suas dores de perda E aí literatura Ela vem para dar esse suporte Olha, calma Lê aqui esse livro Vê o que aconteceu Com essa personagem Na hora que ela passou por isso Que é algo que você Também está passando Marcelo, você acabou de falar E num instrumento assim É fortíssimo Importantíssimo Que a gente tem Como pai, professor, amigo E tal Que é você Muitas vezes Quando você não consegue Tratar de um assunto Você poder usar o livro Como um instrumento Para abrir portas Para fazer a criança ler E depois A criança, o jovem e tal E ter essa abertura De vir e conversar E perguntar É muito interessante Eu trabalho Além de trabalhar com os livros Eu trabalho muito com filme Em sala de aula Porque o filme consegue Chegar aonde Aquela explicação Teórica não chega Então, quando a gente Interpreta o filme Com o aluno E vai debatendo o filme E eles vão entendendo A mensagem Vão vendo A relação daquilo Com o conteúdo E com a vida Acabou Nós conquistamos alguém Que vai ser alguém Interessante Para a vida Mesma coisa Em função dos livros Perfeito E a ficção Ela é fundamental Porque a gente Não suportaria A vida real Com tudo que ela nos traz Se não tivéssemos A ficção Isso aí é É muito importante A gente ter Essa noção exata Do papel Que a ficção Cumpre na nossa vida Essa tua pergunta Ela é muito importante E ela é muito Controversa Também Há controvérsias O que eu penso É que uma criança Ana Maria Machado Diz que o livro infantil É um livro Que criança Também pode ler E eu adoro isso Por quê? Porque a criança Ela precisa De uma mediação E uma mediação Bem feita O problema É que essa mediação Para ser bem feita Precisa de um adulto Que também seja leitor E que esteja disposto A fazer Esse papel Porque é um trabalho Na verdade É sempre Há sempre um trabalho De curadoria É verdade Quando a gente fala Em literatura infantil Não é verdade? É verdade Você vai falar Do seu projeto Tenho certeza Que você vai dizer isso O que eu acho fundamental É que aquele livro Seja capaz De dialogar Com a emoção Daquela criança E que ela tenha Como Porque uma das coisas Que eu ouço Muito, muito Principalmente com esse livro Menino que tinha medo de errar Eu tenho assim Uma história Que me emociona Cada vez que eu penso Que eu estive Numa escola pública No município de Petrópolis Um lugar muito, muito carente E um menino De quinto ano Ou seja O último ano Do Fundamental 1 Pediu para ficar por último Na fila dos autógrafos Aí a professora disse Olha, ele faz questão De falar com você A sós Perfeitamente E aí ele chegou Olhou para mim Dentro dos meus olhos E disse Tia Eu tinha muito medo De escrever de caneta E depois que eu li O menino Que tinha medo de errar Eu não tenho mais medo Ah, que delícia Que coisa boa Que delícia E aí, gente Que delícia Se eu tivesse escrito esse livro Só para esse menino Eu não era Já valeria a pena Já valeria a pena Provavelmente Porque Escrevendo com caneta Se ele errasse Não podia apagar Apareceu um erro Deve ter levado muita bronca Quem sabe Alguém vai Terrivelmente Serei condenado Terrivelmente Você não está pronto Espera mais um pouco Sempre adiando Muito, muito louco A criança Qual que é Uma das principais Eu acho assim Que uma das principais Virtudes da leitura literária Bem Bem direcionada Para a criança É porque Ela muitas vezes Acha que só ela Está sentindo Aquilo E aí ela se encontra Refletida no livro Como esse menino Esse menino Viu que o Pedro Do livro Também sentia medo Muito medo E aí ele deixa De se sentir tão só No seu medo Na sua emoção Puxa Mas aqui tem outro Se isso está no livro É porque eu não sou O ET do planeta O universo Não estou sozinho Nessa situação Não estou sozinho Nessa situação E a outra Assim O meu caminho literário Por acaso É falar de assuntos sensíveis Então eu tenho Meu amigo partiu Que fala sobre luto Na infância Quando uma criança Vê o seu amigo Partir Que não é tão comum Né? Verdade Porque né? Assim a sociedade Te leva a crer Que criança Não morre Né? A criança morre também E aí quando Né? E às vezes os pais Precisam até dessa ajuda Para falar Para falar desse assunto Começar esse assunto Né? Isso é muito importante Para poder acolher Na hora da dor Tem um livro Vamos ler juntos Você também se sente Como esse menino Do livro? E se às vezes Isso né? A criança não quer falar E você percebe Que é sobre isso Então vamos ler Essa historinha aqui E você começa E aí você vai E aí você vai Você começa pelo lúdico Você começa pelo lúdico Para acessar Aquela dor Aquele coraçãozinho Aquela questão E poder efetivamente É tratar De verdade Tratar o assunto Né? Mas Tânia Você Cátia Desculpa Você trabalha aí Com esse outro lado Né? Estimulando a leitura Buscando Despertar esse interesse Fala pra gente Do Sexta de Leitura Nasceu no coração De uma escritora Cláudia Guimarães E a gente começou A fazer esse projeto Em uma unidade De saúde E as pessoas Ficam lá na fila Aguardando a sua vez Então é um momento difícil Muita criança Às vezes chorando Com febre né? E a gente então Achou um cantinho Claro que a gente Estava ligada A prefeitura Pedimos autorização Temos um uniforme Para que sejamos Identificada Pelos pacientes E aí a gente Começa a ir na fila Começa a conversar Tanto adultos Quanto crianças Tem um cantinho Para as crianças Mas a gente também Vai para os adultos Né? E a gente Coloca essa cesta E vários livros E a criança escolhe Como eu falei Tem criança Tem pessoas Que não sabem ler E esse livro aqui É interessante Porque ele não tem Nada escrito E quando Ele quebra algumas barreiras Você começa a falar Das cores Começa a Mostrar para a criança Que ela pode criar histórias Então a gente vai falando Que existem as cores Claro que existe também Outra história Que pode ser contada Dependendo do local Onde nós estamos A gente pode contar Então são algumas coisas O livro mágico Que fala das cores E a gente vai contando A criança prende atenção E eu falo Olha o livro Ele tem palavras Mas ele também tem outras coisas E isso vai estimulando a criança Entendeu? Então a criança gosta Dos livros das cores Ele está dentro do livro Para incentivar a criança A buscar o livro Se aproximar Isso Tem hoje em dia Os livros 3D Que é muito interessante Que a criança pode A gente coloca lá Para a criança olhar E como elas gostam O bebezinho gosta O pai e a mãe Hoje tem uma variedade De livros De formatos Que é importante O pai e a mãe Começar a visitar também Esse tipo de lojinha Quando for o shopping Não andar só ali Tem o livrinho Também de plástico E as crianças Podem levar para a piscina Pode tomar no banho E pode botar na boca Não tem problema de molhar Até mesmo Engraçado que eu fui convidada Uma vez Para fazer uma cesta de leitura Num aniversário É uma boa ideia Eles falam Você não pode vir com os livros Para as crianças olharem Porque nós temos um acervo grande Que a gente investe nisso Então eu falei Puxa que legal Então da criança Está tomando refrigerante Tem o livro certo Ela pode usar o livro certo O projeto cesta de leitura Tem Deixa Para as crianças Vários tipos de livro Então como esse E a gente vai observando Qual é o interesse Da criança Esse por exemplo Foi feito pela pastora Cláudia Guimarães Que é escritora Fundadora do projeto Nós temos também Algumas coisas Começou com uma cesta Mas qualquer pessoa pode fazer E você sabe Que é tão interessante Como o povo é criativo Uma pessoa da terceira idade Falou Eu quero fazer o projeto Cesta de leitura Mas eu quero fazer em clínicas Eu quero levar revistas Coisas que eu tenho E levar para o consultório E distribuir para o pessoal Então ela pega a bolsinha Vai Quando ela tem que fazer Alguma consulta Alguma coisa Ela leva a sua bolsinha E incentiva as pessoas A leitura Nós temos Incentivado pessoas A fazer o projeto Cesta de leitura Seja numa unidade de saúde Seja na escola O nosso forte hoje É na escola Mas já chegou na África Nós temos na África O projeto Cesta de leitura E é lindo Ver aquelas crianças Africanas Já tentando Buscar Ler E temos mandado Livros para lá também Aqui tem uns aventais Que a gente usa Quando a gente trabalha Então cada um pode criar o seu Eu vou para a praça Então eu coloco meu avental Sento lá num cantinho Eu vou para uma unidade de saúde Ou para uma escola A gente tem muitas escolas Com bibliotecas enormes Paradas Porque às vezes não tem professor Não tem ninguém E a gente incentiva a leitura Então eu quero só dizer para vocês Que nós estamos juntos Tá? Continue escrevendo Continue escrevendo Coisas boas E você vai continuar Divulgando Estimulando as pessoas a lerem Não tem nenhum problema As pessoas copiarem a ideia Não, é para ser copiada Inclusive nós vamos dar um treinamento Em março Eu estou deixando meu e-mail aí Em desejar Não cobro nada O treinamento de como você começar Uma cesta de leitura Bacana Então eu estou convidando Todo mundo a participar É isso aí A gente está vendo aqui A importância da leitura No desenvolvimento Da criança E quando a gente fala No desenvolvimento da criança A gente está falando No desenvolvimento da família A gente está falando No desenvolvimento da sociedade Está falando no desenvolvimento Da humanidade Transformar o mundo E a leitura é efetivamente Algo que pode transformar o mundo A gente já precisa Para o intervalo de novo Aí já vem meu último intervalo Entendeu? O problema está acabando Não tem jeito Vamos lá Aí gente Olha só O tempo está acabando O tempo passa tão rápido Quanto melhor o assunto Parece que o tempo voa Eu queria ficar mais uma hora Aqui conversando com vocês hoje E com certeza A gente ia ter muito assunto Para conversar Tipo como escolher livro Para criança E cada etapa Essa questão toda E Mas vou ficar devendo Mas não tem problema Eu adoro ficar devendo Para o telespectador Porque aí já é pauta Para novos programas Para essa questão toda Já queria agradecer A presença e participação E reservar esse tempinho Agora para vocês Colocarem a mensagem final De vocês Para o telespectador Dentro daquilo que vocês Considerarem relevante Quem quer começar? Obrigada Bom gente Eu quero agradecer A participação Esse tema É um tema que me chama Muito a atenção E eu gostaria de fazer Um apelo Aos voluntários Esse trabalho Que eu faço É um trabalho voluntário Eu não Nós temos uma equipe Que trabalha Então que haja Voluntariedade Da parte das pessoas Em ajudar as crianças Cedendo um pouquinho Do seu tempo Para que possa auxiliar Uma criança Porque ela vai olhando Livros Mas ela precisa De uma interferência Do adulto Cheguei numa escola Como eu estava dizendo Com muitos livros Mas a biblioteca Estava abandonada E aí quando nós chegamos Nós estimulamos Eles ficaram felizes Com a nossa presença E começaram a organizar tudo Então o voluntariado Nós vamos ter esse encontro Em março E quem desejar participar Vem com a gente Tá? Vamos lá ajudar as crianças Na parte da área de leitura É isso aí Papel do adulto Papel do adulto Desenvolver Estimular e criar Não precisa ser pedagogo Basta gostar de ler E gostar de criança E gostar de criança Maravilha A gente antes de março De repente volta a conversar Com certeza Tá bom? Tá bom? Bom Estimular a leitura Só acontece se você For um leitor Na frente da criança Não adianta você Comprar o livro Deixar em cima da mesa Que a criança Ela sozinha não vai fazer É como escovar os dentes Você cria um hábito De higiene Porque a criança Vê você escovando o dente Ela é estimulada a isso Então não adianta Comprar um livro O melhor que seja Deixar em cima da mesa E a criança não vê Que o adulto Que é um promotor da leitura Não está lendo com ela Então não adianta Leia Leia com seu filho Leia com seu neto Leia consigo mesmo Que é um tempo muito útil Que você está empregando Na sua vida Então a minha recomendação é essa Leia com seus filhos Leia para que ele veja Que você está lendo É isso aí E se você não vai ler com eles O que você está dizendo Se a criança O jovem O adolescente Ver que você É interessado em leitura Ele vai começar a dizer O que é isso? E se você é interessado E você vai Fala e tal Gente que livro bom Que não sei o que Comenta Isso também é forma De você estar despertando Promoção de leitura Promoção de leitura Isso aí E aí? Foi exatamente assim Que eu me tornei Uma grande leitora E que depois Me tornei escritora Porque os adultos Da minha família Eram grandes leitores E viviam falando Sobre livros E eram adultos Muito bacanas Pessoas que Eu tinha uma grande Admiração por eles Então o que o Marcelo Falou é absolutamente Verdade A criança lê Quando tem adultos Bacanas Exemplificando Como tudo Exemplificar é tudo Na verdade O exemplo fala mais Que mil palavras E assim gente Vamos começar a pensar Que o livro É um presente Que dura Para sempre É o melhor presente Que uma criança Pode receber E melhor do que isso É o adulto Que está junto Com a criança lendo É isso aí Presente que se compartilha Presente que se compartilha Inclusive é por isso Que a gente tem agora Bíblias Em todos os formatos E das diferentes formas A Bíblia Para a gente ganhar Até gosto De leitura pela Bíblia As crianças Ganharem gosto De leitura pela Bíblia Você pode dar Bíblias de presente As Bíblias Dentro desses formatos Aqui que inclusive Foram apresentados E você vai Ter um forte instrumento De orientação Ensinando a criança No caminho No caminho Com você No caminho Que ela deve andar Muitíssimo obrigada Pela presença E participação De vocês aqui hoje Vamos ler Vamos ler Eu queria fazer uma pergunta Rapidinho Onde é que a gente Acha seus livros Se quiser comparar Bom Nas livrarias Livraria da Travessa É uma que tem Essa eu posso dizer Porque eu frequento bastante Que é uma que tem bastante Em estoque Tem muitos livros meus Mas na internet É um caminho Para quem mora em cidades A gente não está falando Só com o Rio de Janeiro De jeito nenhum Então pela internet Acho que é mais fácil Encontrar nos sites Nem todo município Tem livraria Bacana Já deu a dica Eu tenho que falar Com o meu cantor Porque olha A gente Quem canta pra gente hoje Encerrando o programa É o Alex Bezerra Aqui ao vivo Com a gente Alex Obrigadíssima Por estar aqui com a gente Abençoando Aqui e abençoando O nosso telespectador Eu que agradeço O convite E também a honra De participar dessa palestra Eu tenho um filho De três anos E estou saindo daqui Com uma aula Uma aula Vou levar essa aula Para dentro de casa Que coisa boa Vou compartilhar para os amigos Muito obrigado Que coisa boa Então obrigada Pela sua participação Com a gente E a gente termina o programa Com o Alex Bezerra Cantando pra gente Paz Vamos lá Tchau 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 Tchau